É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. Ô dona Raba, hein? Ô dona Raba! Ô Janilda! Ah, aqui se cria, não se copia. Esse é o DJ Chico! Esse é o DJ Chico! Esse é o DJ Chico! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Na sequência do 60 treifa, treifa, treifa... Na sequência dos Cetismos Fatorou, sentou Fatorou, sentou Fatorou, sentou Na vida aqui Aqui se cria Não se copia Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Na sequência do set de trepa Trepa, trepa, trepa Na sequência do set de trepa Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Na sequência do set de trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Na sequência do set de trepa Sentou Na v людей Tchau, tchau, tchau